Foi com a ajuda da sobrinha Ana Beatriz que é auxiliar administrativo Michele Eloia escolheu a nova escola do filho, que está saindo de uma escola particular para a rede pública de ensino Com a matrícula online feita, hoje foi o dia de trazer a documentação É que a gente trouxe as papeladas hoje dos documentos para resolver essa questão Falta só a declaração, mas está tudo simples, um colégio bom Já ouvi muitos comentários do colégio, que é uma boa escola Pode matricular a criança e depois só vir deixar o documento e é bom que já conhece o colégio A pré-matrícula virtual de alunos novatos acontece até o dia 14 de dezembro E é uma das medidas preventivas à Covid-19 Que foi adotada pela rede municipal de educação para evitar aglomerações nas escolas Para isso, os pais e responsáveis pelos estudantes devem acessar o portal Prématrícula.sme.fortaleza.ce.gov.br Caso os pais não tenham acesso à internet ou sintam dificuldade para acessar o site Eles têm a opção de ir à escola desejada e fazer a matrícula presencial Para a matrícula de alunos novatos, será preciso levar alguns documentos A saber, o histórico escolar ou declaração da escola de origem Foto 3x4, certidão de nascimento e CPF, comprovante de residência E cópia do laudo ou avaliação pedagógica para crianças com deficiência Essas informações são importantes porque ao colocar o endereço e a série correta Que a criança vai cursar em 2021, o próprio sistema já vai colocar opções de escolas próximas ao endereço Para que essa pessoa faça a escolha de até 3 escolas mais próximas Para que a gente em seguida faça as devidas orientações Em 2021, cerca de 35 mil alunos devem ingressar na rede municipal de ensino No caso dos alunos veteranos, as escolas estão entrando em contato com os responsáveis Para confirmar a matrícula e atualizar os dados cadastrais Como endereço, documentação e até mesmo a solicitação do cartão de vacina Não sendo necessário que nenhum deles venha até a escola Vale lembrar que apesar do calendário de matrícula existente Ao longo do ano, os alunos podem ser matriculados Vamos lá! Vamos lá!